Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando bem rapidamente para avisar que em junho de 2024, a partir do dia 11, todos os clientes, pessoa jurídica, vão ter 10% de desconto e nós vamos ter 2% de comissão durante esse período. Pessoa jurídica, mas pessoa física Pernambuco não é 5%? É para as duas, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Porém, em junho tem uma campanha só para pessoa jurídica do dia 11 até o final, então anteriores ao dia 11 não conta, no dia 11 até o último dia do mês a gente vai ter 10% de desconto para o cliente jurídico e 2% de comissão para quem captou, 0,5% para o patrocinador seguindo as comissões bônus B, a gente tem A e tem B. Então fica o aviso aí para você que está dormindo no ponto, achando que só tem pessoa física em Pernambuco, já começou em maio pessoa jurídica e agora tem promoção de 10% e é só para jurídica. A pessoa física segue todo mundo com 5% de desconto e 4% bônus A para nós. Forte abraço para você, tchau, tchau.